E aí galera, tudo certo com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu crescimento capilar. Vou contar sobre o meu crescimento, vou contar desde quando eu cortei o cabelo, depois que eu pintei, até agora. Bom, mas antes de começar o vídeo, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se não for inscrito. Curta o vídeo também se você gostar desse tipo de conteúdo. E coloca nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Não deixe também de me seguir no Instagram, caso vocês queiram me acompanhar. Esse Instagram é novo, ou perdi a conta antiga, não sei se todo mundo aqui sabe. E se você quiser me acompanhar e tudo mais, não deixe de me seguir no Instagram. E também tô fazendo live na Twitch, gente. Só que eu não tô fazendo sério por causa da minha internet. Enfim, mas volta e meia eu estou lá fazendo live na Twitch. Então se você quiser acompanhar também e ver as minhas lives, não deixe de ir lá seguir também, tá bom? Bom, então é isso. Vamos começar o vídeo. Bom, gente, pra começar eu vou contar a história do meu cabelo. Desde a última vez que eu cortei, que foi em janeiro. Em janeiro eu cortei meu cabelo e no dia 2 de fevereiro eu logo pintei. Ou seja, não dei aquele tempo pra tirar o ENE completamente. Pra quem não viu o vídeo e não sabe, eu pintei meu cabelo com resquício de ENE. Vou deixar o vídeo aqui caso vocês queiram assistir depois. Se tiverem alguma curiosidade de como ficou o tamanho do meu cabelo, enfim. Então vou deixar o vídeo aí pra vocês irem assistir. A primeira vez que eu cortei meu cabelo, na verdade, eu cortei foi em setembro, outubro, por aí. Vou deixar uma foto do tipo que eu cortei. Então eu cortei entre setembro e outubro. Quando foi em dezembro, eu cortei meu cabelo de novo. Cortei em casa e tem um vídeo mostrando como que eu fiz o corte, enfim, como que eu cortei em casa. Em janeiro eu voltei na cabeleira que cortou meu cabelo a primeira vez. Pra mudar o formato do corte. Porque até então eu não sei cortar meu cabelo assim, bem curtinho em casa, né? Voltei em janeiro pra poder cortar com ela. Foi entre o dia 26 e 27. E quando chegou dia 2 de março, foi o dia que eu pintei meu cabelo de rosa. E foi aonde caiu, aonde tinha o risco de janeiro. Então geralmente eu nem conto o dia que eu cortei o cabelo que foi em janeiro. Eu começo a contar a partir de fevereiro. Porque como meu cabelo teve um corte químico por conta do ene. Teve corte químico não, teve realmente um corte químico. Então ele ficou muito mais curto do que ele já estava. Então eu já conto como se fosse fevereiro. Então já faz quase três meses que eu cortei meu cabelo em aspas. Mas na verdade vai fazer quatro meses. Então eu quis trazer esse diário de crescimento capilar. Pra vocês terem uma noção de como que demora um cabelo curto a crescer. Até então meu cabelo cresceu bem rápido. Tá do tamanho que eu queria. Óbvio que eu quero ele um pouquinho maior assim. Mas comparado a esses meses mudou muita coisa. Já tô fazendo uma nova finalização. Daquele último vídeo que eu fiz. Porque como ele tá grande. Aquela finalização não tá dando mais certo no meu cabelo atual. Então se vocês quiserem um vídeo de finalização atualizada. Comentem aí que eu trago pra vocês, tá? Porque tá... É bem legal a finalização que eu tô fazendo. Mas dá um pouco mais de trabalho. Durante esses três meses eu comecei a utilizar tônico diário. Que me ajudou bastante também no crescimento. Vou deixar também aí um vídeo pra vocês irem assistir. Se vocês quiserem saber mais sobre a resenha do tônico. E ele me ajudou demais também. Meu cabelo ele deu um pulo de crescimento. Tipo muito acelerado por conta do tônico. Eu adorei muito. E quem ainda não usou ou tem algum preconceito com tônico. Gente, use de novo. Porque tem muito resultado comigo. E olha que eu nem usei 100% certo. No vídeo eu explico melhor. Vou deixar o link aí pra vocês assistirem. Se vocês quiserem. Então assim, pra mim o tônico diário fez um milagre pra mim. Eu acredito que eu posso estar vendo um pouco mais de crescimento. Porque eu não tô fazendo chapinha, nem escova, nem nada. Tô deixando meu cabelo cacheado, natural. E ele tá crescendo sem quebrar nada. E eu também faço muita hidratação. Apesar de meu cabelo ser curto ainda. Eu faço bastante hidratação. Porque por mais que ele seja um cabelo curto. É um cabelo. Ele precisa de cuidados pra continuar crescendo saudável. E tem gente que acha que só porque o seu cabelo é curto. Não tem que ficar fazendo hidratação. E isso é uma grande mentira. Porque se você não cuidar do seu cabelo. Ele vai cair. Então é só porque ele tá curto que você não tem que cuidar. Você tem que continuar cuidando do mesmo jeito. E eu tô cuidando dele assim. Muito mais do que como cuidava quando eu tava com o Enet. E antes de eu estar com esse cabelo colorido de hoje. Eu já tive um cabelo colorido antigamente. Ele era alisado com progressiva. E eu pintava de colorido diversas vezes. Eu fui platinado. Enfim. Acredito que o meu crescimento tá sendo mais rápido. Porque eu não estou fazendo progressiva. Eu não tô usando dois tipos de química. Não que isso atrapalhe vocês. Ou que já me atrapalhou. Mas é porque eu também não cuidava muito do cabelo naquela época. Eu queria ficar colorido. Eu queria ter cabelo bonito. Mas eu não investia. Tanto em cremes bons. Como hoje em dia eu invisto. Então assim, nesses 3, 4 meses que meu cabelo tá tipo grande. Eu tô gostando bastante do resultado. Tô vendo que ele está se desenvolvendo bem. Tô gostando de ver ele cacheado depois de anos. Porque pra quem não sabe. Eu usava meu cabelo desde quando eu era adolescente. Eu usava macerré no cabelo. E pintava de loiro. O que é bem puxado. Então não via crescimento. E hoje eu tô conseguindo desde a época do Enet. Eu tô conseguindo ver crescimento nele. E antigamente eu achava que podia descolorir meu cabelo com progressiva. Mas não é isso. Você tem que só cuidar. E é uma coisa que eu tô fazendo bastante. É cuidar. Pesquisar sobre produtos, tônicos. Que é uma boa pra vocês também. Pesquisar sobre produtos de cabelo, tônicos. Que isso vai ajudar o seu cabelo a crescer muito mais rápido. E você vai ficar muito feliz. E não vai quebrar. E é bom evitar também chapinha, escova. Quem usa difusor. Eu não uso difusor. Eu deixo meu cabelo secado naturalmente. Óbvio que de vez em quando usar um difusor pra poder acelerar. Pra sair. É maravilhoso. Eu tô querendo comprar um difusor pra colocar no meu secador, né? Aquele negocinho, sabe? Mas não é um intuito agora. Tipo, tô falando pra vocês como que tá sendo meu crescimento. Que eu tô adorando demais. Tá dando muito certo. Os cuidados. E tá ótimo o crescimento. Então tudo que eu tô fazendo está encaminhando pra ele crescer saudável. Maravilhoso. Ficar grande. Como eu quero. Não quero meu cabelo grandão, como era antigamente. Eu quero que ele fique mais ou menos até aqui. Porque eu quero volume, sabe? Tô adorando essa fase cacheada. Pode ser que eu alise um dia, não sei. Porque eu mudo de opinião muito rápido. Então eu não vou falar que eu vou ficar cacheada pra sempre. Ou que eu vou ficar alisa pra sempre. Porque eu não sei, né? Quando eu tava com o ENE, eu falava que ia ficar com o ENE pro resto da vida. E agora eu me vejo com o cabelo rosa de novo. Um cabelo colorido que eu achei que nunca mais fosse ter. Então, tipo assim, é muito fase, sabe? Eu tô curtindo cada fase da minha vida. Eu acho que tá sendo muito importante pra mim. Pra meu desenvolvimento. Enfim. Bom, gente. Então foi esse o vídeo de hoje do meu crescimento capilar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se não ficou tão, assim, longo, né? O que é bom. Eu, particularmente, não gosto de vídeo longo. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu trago depois dos 6 meses com o meu cabelo crescendo. Depois daquele dia que eu tive o corte químico por conta do ENE, eu não cortei mais. Ele está crescendo sem corte nenhum. Não sei quando que eu vou cortar ele. Provavelmente eu devo cortar depois dos 6 meses. Pra modelar, né? Deixar um corte em camadas e tudo. Mas vai depender de como que ele vai estar daqui a 6 meses. E é isso. Daqui a 6 meses eu atualizo vocês de novo sobre meu cabelo, tá bom? Bom, gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de se inscrever no canal se não for inscrito. E se vocês gostaram muito desse vídeo, compartilhem pra me ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.